Oi gente! Gente, olha só como eu tô diferente! Sério, tá até engraçadinho, mas depois eu explico porque o meu cabelo tá assim. Iniciando mais um vlog aqui no canal. Gente, tava com saudade de gravar vlog, vocês acreditam? Vlog assim, esses vlogs que a gente se sente mais íntima, que eu trago vocês pra minha rotina. Seguinte, hoje é domingo, acabei de chegar da missa e nesse final de semana, né, eu tava num retiro de formação da comunidade. E ainda hoje, né, eu vou viajar pra São Paulo porque amanhã, na verdade a Beauty Fair começou ontem, mas amanhã, segunda-feira, eu estarei lá no estande da Salon Line. Na terça-feira eu estarei no estande da Ruby Rose. Sério, eu tô me achando muito estranha, assim, com o cabelo tão pregadinho. E eu queria compartilhar um pouco da minha rotina com vocês. E o que eu tava pensando, assim, é que são duas coisas muito diferentes. Nesse final de semana eu estive num retiro da comunidade e agora eu vou pra um evento do meu trabalho, então são duas coisas bem diferentes. Eu vou vlogar lá em São Paulo, né, na Beauty Fair, mas eu queria colocar aí pra vocês algumas ceninhas que eu filmei lá, mas foi pouca coisa, assim, mas só pra compartilhar um pouco com vocês o que eu vivi também nesse final de semana. Com o altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente. Essa cerimônia, nessa festa do céu, nós estamos indo ao encontro. Com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? E esse final de semana foi maravilhoso, gente, sério, tô me sentindo renovada e era um encontro, na verdade, de formação pra comunidade. E quando a gente para pra se formar, a gente vê o quanto a formação é importante. Então tô muito feliz, né, que deu pra eu ir, mesmo não ficando lá nessa parte do domingo, porque eu tenho que viajar agora, mas só de ter participado na CESI no sábado já foi maravilhoso. E agora eu cheguei, já tô aqui em casa, né, e daqui a pouco já é hora do almoço e eu, o que que eu fiz? Eu tomei banho, lavei o meu cabelo e passei uma máscara de hidratação e fui pra igreja assim, com o cabelo nesse coque, por isso que ele tá assim tão pregadinho. Porque aí o meu tempo já rendeu, que eu não ia ter tempo de lavar, deixar de um tempo finalizar antes de eu ir, porque eu cheguei agora de manhã também. Então eu fui assim com o cabelo assim mesmo e foi ótimo, porque a máscara já tá agindo aqui. E agora à tarde eu vou terminar de arrumar as minhas malas. Na verdade eu fui pro retiro na sexta-feira, né, que foi feriado, daí eu já deixei as minhas coisas tudo prontas aqui. Mais ou menos prontas, ainda faltam algumas coisas. Essa é a mala aqui que eu vou levar pra São Paulo, gente. A mala é gigante, sério. Ai, deixa eu sentar. A mala é gigantesca. Olha só o tamanho dessa mala. Mas é porque eu vou trazer os lançamentos da Beauty Fair, né, quero trazer os lançamentos dessa online, que ocupam muito espaço, né, porque produto de cabelo ocupa muito espaço. Então nessa parte de cá, eu já tô deixando, tipo, vazia, não quero colocar nada aqui, vamos ver se todas as minhas coisas cabem ali, pra eu conseguir trazer todos os lançamentos. E desse outro lado de cá, tá a minha malinha que eu levei lá pro retiro, ó. Menor e tal, roupa de cama. Aí eu vou ver se eu desfaço ela, porque tem algumas coisas que estão nela também que eu preciso levar, né, coisas de higiene pessoal, essas coisas. Gente, como vocês viram aí, já lavei o cabelo, já não sei. Na verdade, enxaguei, né, hidratação e apliquei o condicionador. Eu usei esse condicionador aqui, da Maria Natureza. E, gente, o que eu queria falar pra vocês é que esses dias eu fiz... Nossa, o cabelo tá lindo, né? É que esses dias eu finalizei o meu cabelo com o condicionador. Eu deixei o condicionador no cabelo e finalizei. Mas tem algumas dicas e tal de como fazer, qual condicionador usar, não sei o que, né. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo depois, só mostrando como que eu faço. Então me contem aqui nos comentários, porque eu gostei muito do resultado, sério. Então, agora vamos começar a finalização. Eu vou fazer a finalização, que é a minha finalização atualizada. Tem post dela lá no blog, nesse ano todo dia que tá tendo, agora em setembro, lá no blog. Gente, essa espinha aqui era uma espinha interna, que externalizou e doeu muito. E ela só fica fazendo aquelas casquinhas, sabe? E eu tento não mexer, eu vou lá e mexo, mas vai dar certo. Prontinho, cabelos finalizados. Agora eu vou terminar de arrumar as minhas coisas. E vamos lá comigo. Nossa, parece que tá com vinda, gente. Tá acabando a bateria. Ai, tá acabando a bateria, gente. Peraí, deixa eu trocar. Voltamos, agora sim. Com bateria cheia, eu acho. Gente, ó, eu não gravei muita coisa lá em casa, porque foi uma correria. Eu tive que pegar o ônibus pra vir pra Brasília e já encontrei com a Ju. E já estamos aqui no avião. Gente, a Ana está fazendo a espada aí no avião. Mentira. É porque eu trago uma bolsinha cheia de coisa, de bepantona. Elas já passam bepantona na boca, se você quiser o que mais, hidratante pras mãos, se você tiver com vizenteria, elas tem remédio. Pra prender e pra soltar, tá tudo no meu... Ali, mentira. Tudo controlado, se você quiser, batam sempre. Mas isso é porque as amigas sempre fazem assim. Vai, amigas. Enfim, gente, mas são coisas que em viagem são necessárias, tipo própolis pra garganta. É verdade. Se ela precisar cantar amanhã, não vai dar nada certo. Ainda bem que ela possa... É verdade. Gente, eu sou prevenida. Mas é isso, gente. Vamos para o nosso hotel. Vamos para o hotel agora, quando chegarmos lá. Nossa, pra mim que a gente já chegou. É, porque já tô lá. Nem sabe dizer. Gente, estamos jantando a hora dessa. 11h12. Às 11h. Não sei se eu quero comer ou se eu quero dormir. Você ainda nem chegou, né, Ju? Não sei, não sei. Já tô aqui atacando o meu prato. Realmente, assim, o sono e a fome, eles estão disputando, sabe? Só que eu acho que a fome ganhou, então eu não vou desistir. Sério, eu tava com muita fome, gente. E tá bom, viu? Ajuda ali. Poxa. Me chama, me chama. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Sério, tô dando bom dia pra vocês aqui no banheiro, que eu tô indo correndo pra banhar agora. Mas enfim, ontem eu não falei muita coisa pra vocês. Mas é porque a gente chegou aqui no hotel, já era mais de meia-noite. A gente foi dormir, era mais de uma da manhã. A gente tava muito cansada, com muito sono. Aí eu só ajeitei o post de hoje do blog, né? Dei uma ajeitada. Nem consegui terminar porque eu tava com muito sono e dormi. Aí agora a gente acordou umas sete horas. Aí eu colei essas minhas aqui, ó. São minhas postiças da Kiss. São lindas, sério. Eu colei elas porque o meu esmalte já tinha estragado bastante. Falei, ah, vou colar que fica mais fácil, mais prático, né? Mais bonitinho. E aí eu terminei o post do blog de hoje, do ano todo dia de hoje. Já deixei programado. Agora são sete e quarenta. O nosso horário na feira é dez horas. Só que a gente tem que sair muito cedo porque dá muito engarrafamento, gente. Sério. Então temos que organizar, arrumar, ajudar a Alice se arrumando. A Duda Guerra tá aqui no quarto com a gente também. Só que a Alice tá dormindo e por isso que eu tô falando baixinho. E é isso. Vamo lá. Agora eu vou revitalizar o meu cabelo pra depois a gente começar a maquiagem. Pronto, gente. Revitalizei aqui o cabelo. Agora eu vou deixar ele secar pra depois eu terminar de arrumar. E agora vamos fazer a make. Já tô aqui com um espelhinho. Vou fazer aqui e vocês vão acompanhando. Tchau. 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 da Casa do Estranho, sério, tá lindo, eu vou mostrar pra vocês. Ah, gente, vejo muitos lançamentos, quero. Eu quero muito testar essa linha. Meu liso, efeito vermelho. Ah, esse daqui tá repaginado, a embalagem. Nossa, que lindo! Tá liso, mas eu já fiquei com vontade de desastre, tanto que eu achei a embalagem linda. Tem até uma penteadeira, que lindo. Já vou pendurar minha bolsinha aqui, já tô me sentindo em casa. Gente, vocês vão mostrar pra mim os lançamentos, vai. Lançamento da base da Indra. Olha só essa mistura, gente, mas ela é famosa mesmo. Eu quero esse, eu quero esse. E esse é o que? Máscara Maria Natureza de olhos milagros. Eu achei chiquérrima a embalagem, assim, essa tampa dourada, muito chique. Já me sinto mais chique usando essa máscara, quando eu usar ela já vou me sentir mais chique. Tá focando? Tá focando? Tá focando? Música Música Gente, olha quem tá aqui também, Carol. É a sua primeira vez, eu muito feliz, né? Tá gostando? Tô muito feliz, gente. Porque era um sonho pra mim, né? Ano passado eu tava no encontro da Ana. Sério? Você veio aqui no passado? Não, no outro. Ah, tá. Aham. E agora eu tô no encontro com isso. Gente, tô muito feliz. Não, e os meus também, que são maravilhosos. Nossa, tem cada um de vinagre de maçã, que é o melhor. Não, esse foi o que eu fiquei chocada. Chocada, eu já quero testar. Também. Gente, tô aqui com a Alexandra, que quase tô me fazendo chorar, se eu não parar chorar, vou chorar com a gente. Que linda, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Que linda. Se apresenta, vai. Oi, meu nome é Caribe. Gente, são umas fofas. Tavam aqui no estande. Não, olha o look delas. Arrasaram. Todos estilosos. Obrigada pelo carinho, gente. Linda. Muito bom, né? Dá um oi aqui no meu vlog. Gente, essa linda chegou aqui e começou a chorar, gente. Meu Deus do céu. Linda demais. Obrigada pelo carinho. Gente, ela é linda. Gente, ela é linda. Gente, eu vou mostrar pra vocês a casa online aqui no estande da Beauty Fair. Olha que coisa mais linda. 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 Confira no meu canal e no seu canal também, né? Ai, tá linda. Estão lindos. Não, que honra estar aqui nessa casa. Ai, que linda. Vamos comer um bolinho agora. Nossa, então me sentindo já super assim, de casa. Vou comer um bolinho aqui. Mas a gente conversou sobre vários assuntos muito legais, assim, que eu acho que vocês vão gostar muito. E é isso. E procurar todas as idades mesmo. A gente passou por situações bem diferentes. Olha, eu tenho mania de olhar pra lá, né? Eu também. É normal, né? É isso que eu chego na parede. A gente passou por situações muito diferentes, mas todas levam no mesmo lugar, né? É verdade, exatamente. Vocês vão conferir. Tem toda uma equipe aqui. Dá oi, gente. Dá oi, pião. E a Ju também tá aqui. Não, peraí. Esquece a Ju. Olha o tamanho desse cachorro. Esquece a Ju. Não dá pra ter noção no vídeo, dá? Dá sim, olha. Olha o tamanho da cabeça dela. Gente, sério, eu acho que eu nunca vi um cachorro tão grande. Dá pra você sentar bem aqui no meio do caminho. Gente, eu tô filmando o reencontro da Ana com a câmera dela. Gente, sim, não acredito. Eu tava gravando um vlog até então com a câmera da Ju, porque eu esqueci minha câmera lá na feira. Todas as cenas depois da feira, não era com a minha câmera, gente. Eu tive a capacidade de esquecer ela lá no estante. Vai, eu me salvou. Obrigada. De nada. Aconteceu agora. Oi, obrigada. Beijo, boa noite. Gente, sério, eu sou muito esquecida. Eu não sei como eu tive a capacidade de esquecer a câmera lá. Nossa, sério. Mas tudo bem, acontece. Ah, não, não acontece. Só eu mesma. Ai, ai. Ainda bem que deu tudo certo. Já estou com a minha câmera. Gente, olha quem estava aqui no nosso quarto. Esses dois aqui. Conversamos tanto. O que vocês acham de Júnior e Vandressinho Nair? E aí vem a Ju e o outro Júnior também. E aí a gente faz um tour assim, umas chácaras e tal. O que vocês acham? Os leitinhos. Tirar os leitos das vacas. Oxe, vai ter muitas coisas. Eu estou dando panela de cavalo, um negócio para uma aventura diferenciada. Eu tenho um, você sabe assim. Mentira mesmo, não tem nada. Está tendo um van todo dia, é, no seu canal? Está tendo um van todo dia. Corre lá, gente, para ver. Gente, está frio. Está ralada. Está ralada. Está top. Está top. Está top. Bom dia, vlog. Não teria como, gente. Eu vim no hotel que tem um café da manhã imenso. O que tem? Panqueca com chocolate? Não tem, gente. Partiu. Cadê sua panqueca, Ju? Já comeu. Já comeu, sim. Vou atacar a minha velha. Bom, gente, como vocês viram aí, estávamos tomando café da manhã. Gente, dá bom dia para o meu vlog. Bom dia. Meus companheiros de quarto, Duda e Ju. E é isso. Hoje a minha presença lá no stand da Ruby Rose é uma da tarde. Agora são nove e pouco. Então, lá para as dez horas, a gente já começa a arrumar para não correr o risco de ter nada de correria. Porque, gente, o trânsito daqui até lá na feira, tipo, o hotel é muito perto. Mas o trânsito de muito carro e muita gente, muita coisa. Está uma loucura. É isso. Agora eu vou ajeitar algumas coisas aqui no computador. É isso. Gente, seguinte. Tive que esvaziar toda a minha mala, que é muito grande. Esvaziei, tirei tudo. Todas as minhas roupas, minhas coisas. Inclusive, uma fita adesiva que eu sempre levo na mala. Vai que precisa. Enfim. Porque, gente, a gente precisa colocar todos os lançamentos da Salon Line. Eu quero levar os da Ruby Rose também. E aí, tenho que levar essa mala gigante. Vai dar certo. A Ju também vai colocar as coisas dela aqui, para depois ela colocar na mala dela. E esse será o meu look de hoje, gente. Essa saia vermelha linda, maravilhosa, da Amaro. E essa blusinha da My Favorite Things, que tudo tem lá no site da Dafit. A sandália, o sapato, ainda estou em dúvida se eu vou com essa sandália. Ela é bem confortável, assim, que o salto dela é bem grosso. Ou tênis. Ontem eu fui de tênis. Eu até trouxe essa bota aqui, ó. Pra usar ontem, gente. Só que, tipo assim, a gente fica muito tempo em pé, sabe? É muito cansativo. Então, eu não tive coragem de ir com a bota. Mas aí, eu tô vendo se hoje eu vou com a sandália ou com o tênis. Eu acho que eu vou com a sandália. Porque, por ser a Anabella, ele é mais confortável. Aí, a hora que eu tiver com o look e com a roupa toda pronta, eu vejo qual que eu vou animar a calçar. Gente, já estou pronta. Gente, não consegui filmar eu me arrumando. Porque eu fiz a mesma maquiagem de ontem, só fiz um delineado. E o glitter eu botei aqui no cantinho do olho e troquei o batom. Aí, eu falei, ah, não vou filmar porque já tô corrida. Então, nem filmei. Mas depois eu mostro melhor o meu look pra vocês. Ou coloco uma foto aqui. E, Ju, dá um oi aqui. Oi, amiga. Gente, olha que lindo da Ju. Olha esse bota. Ficou meio que rosa hoje. Ficou lindo. Lindo, lindo. A da Ana tá bem bonequinha hoje. Bem vintage. É, tô bem vintage. Vocês vão ver que até o meu look tá meio vintage. Açaí, a boca. Olhem essa maravilhosa que tá aqui. Ai, muito saudade. A gente tá rubivoso. Saudade. Ai, que linda. Não, linda como sempre. Não tem medo. Olha quem fala, gente. Esse sorriso lindo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês todos os lançamentos. Esses aqui são sabonete mousse facial de limpeza. É um sabonete em espuma que limpa a sua pele e demaquila também. Água termal que a gente ama. Sério, gente. Tô muito louca pra testar tudo. Esse fixador aqui que eu já testei. Essa linha aqui, ó. Que são três diferentes. Em todas vem a máscara facial. Esse aqui, que é aqueles conta-gotas. E o hidratante pra pescoço e colo. Gente, achei muito legal. Já quero testar todos. E esse aqui, gente, é o demaquilante bifásico. E o legal é que ele não tem óleo. Mas é bifásico. Ou seja, pra quem tem a pele oleosa vai ajudar bastante. Tônico facial. Esse aqui é o Magic Fix. Que é o Serum Potencializador. Que dá pra você aplicar antes de começar a maquiagem. Que ajuda a fazer a make durar ainda mais. Ou diluir na base, corretivo, essas coisas. E as bases. Que eu tô louca pra testar. Essa daqui é a Natural Look. Olha só, gente. A embalagem ficou linda. E essa outra aqui é a Soft Matte. Gente, já quero testar tudo. E essas aqui são as novas máscaras de cílios também. Muita, muita coisa. Ai, gente. Ana Kim está aqui. Úrsula maravilhosa. Muita, gente. Não, a gente estava aqui comentando. Dois anos depois, a gente se encontrou na casa dos youtubers, né? E agora aqui. Cabelo mais comprido, muito maior. E a gente estava comentando que mudou, né? O dela foi o cabelo, o meu pra eu conseguir. Ai, mas eu falei. Ela está mais linda ainda. Tem cor, mas bonita. Bom demais. Gente, olha essa linda que eu conheci aqui hoje. A gente se apresenta, vai. Ai, gente. Eu sou a Carol, do canal Caroline Lima. E eu estou aqui tendo a honra e o prazer de estar com essa menina aqui. Porque eu já estou apaixonada. Gente, ela é carioca. Seu jeito de passar é ótimo. Acho o máximo. Ai, eu estou ficando tirando o panela de pressão. Ai, nós estamos amando. Estamos aqui na Ruby Rose. Isso. Conferindo todos os lançamentos que intervam. Virando, né? O que é isso? Muita coisa para a pele. Para você cuidar da pele. Ficar maravilhosa. A pele de rica, fina. Arrasou. Olha quem também está aqui, gente. Oi, gente. Camila Nuri. O que você vê? O que você vê? Ah, é verdade. Ontem você estava lá na Salon Line. Nós estamos aqui na Ruby Rose. Só um lançamento. Tem um lançamento. Ai, já quero usar tudo. Gente, eu dei um pulo aqui no estande da Salon Line. Encontrei com essa linda. Você se inspira no meu canal, mas você tem um cabelo bem diferente do meu. Meu cabelo é ondulado, mas assim, me inspiro super. Porque, gente, o cabelo dessa menina é lindo. E algumas coisas ainda funcionam só para estar ali com o cabelo ondulado. Verdade. Ai, obrigada, viu, pelo carinho. Fala aí do seu canal. O meu canal, ele é um canal de cabelo ondulado. É o Jazz Trindade. Quadro é o drama de ondulado. Ai, que legal. Eu vou deixar tudo aqui para as meninas conferirem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, chegamos aqui no hotel. Hoje foi mais um dia intenso de feira. Acho que eu já falei aqui no vlog que eu estava lá na Ruby Rose. A Juju estava na Arela. E, gente, eu quero até mostrar para vocês. Estamos aqui com recebidos de respeito. Tem algumas coisas aqui que são da Juju, outras minhas. Aqui, lançamentos da Ruby Rose. Lançamentos da Arela. Nossa, sério. A gente estava aqui... É, a gente estava aqui pirando com as coisas. Amiga, e agora? As marcas arrasaram nessa Beauty Fair. Arrasaram. Só que agora a gente tem uma missão meio difícil aqui. Ó. Nossa, gente, quase que tá uma bagunça. Mas vocês vão entender por quê. Essa mala foi aquela que eu falei para vocês que eu ia levar, né? Só que assim, ela não tá só recheada de produtos. Ela tá, tipo, pesando... 85 quilos. A gente acha que tem 85 quilos mesmo. É. Deve ser. Pesa mais que eu. 85 quilos de pura Saram Online. Então, tá os meus produtos e os produtos da Juju aqui. A gente pegou todos os lançamentos, mais os redesenhos, né? Que alguns produtos, eles mudaram a embalagem. Tá, amiga. Crossfit. Juju, eu tô com medo de quebrar a mala. Amiga, pera. Eu te ajudo. Calma. Quantos que você pesa? Eu? 50 ou 51, por aí. Depende do dia. Tá perdendo o fio para a mala. Tô perdendo o fio. Depende do dia. Vai explodir assim, de produto, sabe? Você pede a mala, né? Nossa. Se essa mala pudesse dizer uma coisa, ela diria... Ai. Ai, estou muito cheia. O que eu fiz para você? Nossa. Gente do céu. Ainda tem caixa. Eu estava louca para testar esse lançamento. Gente, olha. Chama Socorro Capilar. Olha que bonitinho. Aí veio o potinho. Nossa, muito fofo. Está combinando com a sua roupinha de hoje. Mesmo. É isso, gente. Agora a gente vai ficar aqui nessa missão de arrumar as nossas malas. Que delícia. E até a noite temos um compromisso muito legal que vocês viram em débito. Gente, olha só o banheiro desse lugar. É tudo muito lindo. Gente, como vocês viram, estamos aqui no Hanover Fundi com umas pessoas lindas e maravilhosas. Que cada uma vai se apresentar agora. Oi, gente. Eu sou a Rose. Muito tempo que eu não vejo a Ana. A gente vai dar aqui sem circular. Muito tempo. Não, muito tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Não, muito. A Ana não vai em Salvador. É, mas eu quero ir. Porque eu sou a Ana para se ver, gente. E é isso. Um beijo. Oi, gente. Eu me chamo Matira. E a gente fez um toque de um dos fenômenos. Tava que falar de Aninha, gente. Ela é tão fofa. Vocês não conhecem a Aninha pessoalmente. Vocês têm que conhecer essa menina, gente. Ela é um fonte de princesa. Enfim, beijo. Eu tô muito feliz. A Aninha tá aqui na minha filha. Tô muito feliz agora. Tudo bom, gente? Eu sou a Maju. Eu sou o Kaique. E juntos sou a Ana. Projeto com a Ju. Mas eu também fazia muitos anos, né? É. Que não via a Aninha. Muitos anos. Ela continua a mesma coisinha. Bonitinha, pequenininha. Como a Matira disse, vocês têm que conhecê-la. É verdade. É isso. Beijo. Oi, gente. Eu sou a Ju. Alô, cara. Quanto tempo, Ju? Chegou o nosso fundi aqui. Primeiro vem o de queijo, né? Isso. Depois o de carne. Aqui é goiabada? É. Ah, eu amo. Essa é uma batatinha. Gente, olha que legal. Aí a gente prepara a carne. Já temos um churrasqueiro aqui. E aí tem vários molhos. Ó, a batata. Pode virar. Quer fazer a Matira? Todo mundo já tá até mole de tanto comer. No início tava todo mundo assim na cadeia. Agora a gente tá... É, a do marrom, cansado, vendo roupa, gente. Ai, gente, que lugar é esse? Sério. Eu tô assim, chocada. Maravilhosa a comida aqui. Bom dia! Acordamos 5 da manhã, gente. A pessoa tá até bem assim. Ah, o quê? Estamos indo embora pra casa agora. Vamos pegar o voo pra Brasília e depois ainda tem mais um ônibus pra Uraí, que ainda me espera. Ai, é, mas tudo bem. Vou dormir nesse ônibus. Eu acho que eu vou entrar nele, vou apagar. Eu tô na vida. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Cliquem muito aqui em gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. e corre pro canal da Ju também, que você gravou o Arrume-se Comigo, né? Isso, é. A gente gravou o Arrume-se Comigo, tá maravilhosa. Já deu de fé. É isso. Beijo. Tchau!